Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui. Hoje eu vou estar ensinando como você pode estar aí restaurando as suas configurações, como vocês podem estar aí restaurando, formatando apenas as configurações do seu dispositivo. Eu vou estar ensinando esse processo aqui nesse vídeo aqui pra vocês. Então bora pro vídeo. Primeiramente, pra gente estar fazendo esse processo, a gente vai estar acessando aqui as nossas configurações. Você vai acessar as suas configurações aí do seu dispositivo. Lembrando que o dispositivo que eu estou usando pra fazer esse vídeo é um Samsung Galaxy A10s, certo? Esse dispositivo que eu estou usando aqui é um Samsung A10s. Então vamos lá. A gente vai estar procurando aqui nas nossas configurações pela área de... Vamos procurar aqui. Gerenciar geral, acessibilidade... A gente vai procurar por gerenciamento geral. Você vai estar clicando. Após você clicar aqui, ó. Você vai clicar aqui, certo? Em gerenciamento geral. Você vai estar clicando. Vai abrir aqui essa área. Você vai vir aqui em restaurar, certo? Você vai clicar em restaurar. E vai abrir aqui algumas opções que você pode estar usando pra estar restaurando. Você pode estar aí restaurando as configurações, que é o que a gente vai estar fazendo nesse processo. Pode redefinir as configurações de rede, que no caso são Wi-Fi e Bluetooth, pra estar aí excluindo todos que você está utilizando aí. Todos os Wi-Fi que você conectou, você vai estar tirando o seu dispositivo. E todos os Bluetooth que você pariu, também vai estar tirando. Tem como restaurar as configurações de acessibilidade, certo? E tem como você restaurar o padrão de fábricas. Como você formatar o seu dispositivo por aqui também. No caso, a gente vai redefinir as configurações para o padrão. No caso, vai ser as configurações de segurança, configuração de idiomas, contas, dados pessoais, configuração de aplicativos baixados. Então, você vai estar clicando aqui em redefinir configuração. Aí vai aparecer, todas as configurações serão redefinidas para o padrão. E não poderão ser recuperadas. Para aplicar, a gente vai estar perto da gente que realmente quer estar fazendo esse processo. A gente vai clicar em redefinir. Vai começar aí, reiniciando o dispositivo para redefinir as configurações. Por favor, aguarde. Você pode ver que ele vai começar a carregar aí. E vamos esperar esse processo, certo? Pronto. Aí, desligou. Aí vai ligar de novo. No momento que ele ligar, ele já vai estar aí com as configurações padrões de volta, certo? Então, você pode estar fazendo esse processo para estar restaurando aí as configurações do seu dispositivo. Normalmente, a gente faz isso para resolver algum bug, algum problema. A gente pode estar fazendo esse processo para não estar formatando mesmo o dispositivo, certo? Você pode estar restaurando aí as configurações. Vou esperar carregar aqui. E assim que carregar, eu volto com vocês que vai demorar um pouquinho, certo? Pronto. Voltei aqui. Vocês podem ver que o papel de parede continuou. Mas, por exemplo, a senha que tinha sumiu. Todos os apps que foram baixados aí pela Play Store sem ser os apps padrões também sumiram. E as configurações e algumas configurações também sumiram, certo? Então, basicamente, eu redefinei as configurações dele completamente. Alguns acessos, outras coisas que eu configurei foram voltadas, foram desativadas. E é basicamente esse o vídeo que você pode estar fazendo esse processo. Então, eu vou deixando o vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like para dar a ajudinha para a gente aqui do canal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Tchau. Tchau.